Fala pessoal, tudo certinho? A notícia acontece, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece Descendo sempre a Santíssima Trindade Nossa Senhora Junta e claro, vocês que estão conosco no canal Sem o auxílio aqui de vocês, desculpe, realmente não dá Por favor, critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha Críticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas Se está passando agora pelo canal e ainda não tem inscrição Por favor, se inscreva, critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha Também divulgue para todos os seus contatos, eu vou ficar muito feliz Se eu conseguir entender aqui a ficha Bom, vamos lá, vamos por partes aqui Eu vou falar sobre a pandemia, só que de uma outra forma Falar de uma forma que com certeza você só vai ver talvez na internet Evitem emissoras de rádio e TV que falam excessivamente da pandemia Sabe por quê? Porque mexe com a cabeça As pessoas sofrem Isso vai mexendo com a nossa mente A gente vai ficando estressado, cansado Sabemos que existe o vírus Sabemos que existe o problema Agora, toda hora ficar martelando isso na nossa cabeça Psicológico vai pesar uma hora Eu que o digo em abril desse ano Modéstia à parte Bom, denunciaram caixões sem mortos e tal Me pergunto Vou lendo devagar porque às vezes eu não consigo entender Se pararem de mandar verbas para a saúde É possível que o comércio volte? Que são dois problemas, né? Como foi denunciado no estado de Amazonas Parece que aqui em São Paulo também Encontraram caixões, parece que com pedras Ou sem corpos dentro Respeitamos a todos os que faleceram Respeitamos as suas famílias Porém não dá para concordar com um negócio desse E em contrapartida Isso o povo fala, né? Será que se pararem de mandar verba para a saúde Que o que vende verba para a saúde é incrível, né? Será que o comércio não reabre no outro dia? Ou, entre aspas, ou questão de dias depois? Vamos analisando friamente aqui Volto já, segura aí Bom, muito bem Na internet Ah, sim Na internet Existem dados em comparação ao ano passado De acordo com o jornalista Alexandre Garcia Vou falar mais sobre isso na medida do possível Eu creio que em sua página na internet Ela já está aí Queria saber a página dele para passar para vocês Porém no meu Facebook Fabiano Cavallari, Cavallari com dois L's Eu postei alguns vídeos com esses dados lá Que eu tinha recebido Tinha sido colocado no status do WhatsApp Aí eu recebi no celular Não vou me calar Eu vou divulgar isso daqui Que o povo tem que saber O povo está muito preocupado com essa questão das mortes Então tem que ser falado aqui Então de acordo com o jornalista Alexandre Garcia Cliquei em sua página na internet E ele fala de Brasília Pelo visto O vírus deve ter o seu contágio Não, não, não Vamos por partes Então de acordo com o Alexandre Garcia É o seguinte Tem, parece que 836 830 e poucas mortes A menos Esse ano Ou seja, por dia Que o ano passado Ou seja, o ano passado 2019 Morreu mais gente Do que alegam que está morrendo em 2020 Está morrendo menos gente Em torno de 830 e poucas mortes A menos por dia Que o ano passado Isso segundo ele Bom Aí a questão do contágio também Aí outras informações aqui O vírus pode ter o seu contágio Com alguém espirrando perto de outra pessoa Dependendo da distância É possível que não Porque é a lei da física, né? Se alguém está bem próximo de alguém Espirra Aí vai para as vias respiratórias Vai para a boca e tal Talvez Se a pessoa perceber Agora uma certa distância É a lei da física Você joga algo Uma certa distância Não tem para onde ir Vai cair Vai morrer Isso é O povo Até o povo já está falando isso Deixa eu ver aqui Dependendo Bom Ou seja É Bom Eu paro aqui Porque às vezes Eu não consigo entender A respeito ainda da contaminação, né? Deixa eu ver aqui Ou seja A pessoa Se passa A mão Uma superfície infectada É Colocar A mão O dedo Na boca E no nariz Coloquei no ouvido E no nariz É Ou seja Elas vão poder Se contaminar, né? Se mexer Passar a mão Numa superfície Contaminada e tal E coloca no nariz Na boca Obviamente Vai Vai se contaminar Bom De acordo com o que o povo fala também É Tem especialista da USP USP é a Universidade Pública, né? Universidade de São Paulo Aqui em Ribeirão Preto Se eu não me engano Alegando que estão exagerando Quanto à contaminação Porque o povo fala, né? Que seria uma mutação Ou seja Uma mudança Que o vírus da gripe tem Né? Coronavírus Por sinal Bom Deixa eu ver aqui Bom 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 Aí praticamente Finalizando é o seguinte Se eu conseguir entender Quanto a conta É Bom Resumindo aqui Quanto a conta E fechando aqui Você vê Enquanto isso Tem um monte de gente aí Cadê aqui Quebrando Outros Se endividando Outros Que se mataram Se matando Outros Passam fome E aí Então O pessoal O pessoal fala O pessoal comenta Que é preocupante Porque Tem gente que fechou Talvez não consiga reabrir E Enfim Já há mais de 100 dias Com essa história Então A gente precisa analisar Friamente Então se você Só fica atrás De rádio e televisão Que não para de falar nisso E se você não parar De ficar acompanhando isso Olha Sinceramente Você vai começar a acreditar Realmente Que o mundo está acabando E Pode até acabar Ficando doente Psicologicamente Porque isso vai afetando Porque é muita preocupação Preocupação com trabalho Preocupação com saúde Preocupação em casa Vai gerando mais preocupação Em cima de preocupação E isso não é bom O que eu aconselho a vocês Usem a internet Enquanto ainda ela é livre E ela ainda não está Totalmente censurada Sim Porque ali A internet Hoje Já neste século XXI É o único meio De comunicação Se a gente parar para analisar Que É A gente tem a possibilidade De poder analisar as coisas Por que? Eu posto o vídeo aqui Trago essas informações Fala Ah, mas será que ele está falando mesmo? Aí você Viu o que eu falei Do Alexandre Garcia Você pesquisa a página dele Você vê ele falando Sobre as mortes lá Bom Aí ele fala lá De onde ele pegou essa notícia Você Entra lá E confirma mesmo Que o número de mortes Está assim Então Esse é o bom da internet Eu divulgo Talvez de alguém Ou um fato que eu vi Você vai e pesquisa A internet faz a gente pensar Televisão e rádio Faz a gente pensar Fazem Só que eles falam lá Fica lá Ou engole Ou vomita Com todo respeito A internet ainda dá a oportunidade Da gente Além de mastigar Poder digerir com calma Analisando Pense bem Estou dizendo isso Para o bem de todos nós Porque ninguém aguenta mais Esse assunto Saturado A gente sabe Que deve ter coisa grave Por trás disso Então é bom a gente se atentar Enquanto é tempo Onde a notícia acontece Fabiano Cavallari aparece Que não pode querer quebrar o mundo Querer quebrar o país E aí Como é que vai fazer Só aumenta o desemprego Como que a gente vai fazer Pare e pense nisso Uma ótima terça-feira a todos Muita luz Muito Deus E até a próxima Se Deus e Nossa Senhora nos permitirem Chique na bota Uou